Essa minha, feita de uma nota só, outras notas vou entrar, mas a base eu não sou. E a outra é consequência do que acabo de dizer, como eu sou a consequência imitável de você. Eis aqui essa minha, feita de uma nota só, outras notas vou entrar, mas a base eu não sou. E a outra é consequência do que acabo de dizer, como eu sou a consequência imitável de você. Tanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada, já me utilizei de toda escala e não, afinal não deu em nada. E voltei pra minha nota, como eu volto pra você, vou cantar com as minhas notas, como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, vem me faça o nascido, fica sempre sem nenhuma, fica em uma nota só. Tanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada. E quem quer todas as minhas notas, vem me faça o nascido, fica sempre sem nenhuma, fica em uma nota só. Bravo!